Meu nome é Priscila, eu tenho 27 anos, eu estudei aqui na São Judas na graduação de fisioterapia e aí eu voltei para fazer mestrado e para ser preceptora de estágio na fisioterapia. Eu me chamo Henrique, tenho 26 anos, entrei aqui em 2012 para realizar meu sonho de estudar ciências contábeis aqui na Universidade de São Judas e me formei em 2015 ao lado da Priscila. O mesmo mês que eu perdi meu pai foi o mesmo mês que eu encontrei a Priscila. A gente se conheceu na praia pequenininha, aí eu fiquei sem ir por 5 anos e aí depois minha família decidiu, vamos para a praia, vamos. Aí foi quando a gente se reencontrou já com 15 anos, adolescente. Dois anos depois a gente começou a ficar junto mesmo, no mesmo lugar. No período que a gente namorava escondido, acabei convencendo ela de vir para cá para a gente poder passar mais tempo juntos estudando, que era um pouco complicado de a gente poder se ver. Juntei duas amigas mais próximas dela e falei assim, eu tenho um plano em mente e eu preciso de vocês duas para poder tirar ele do papel. Eu fiquei lá esperando no oitavo andar com um buquê de flores e algumas bexiguinhas e coloquei algumas pessoas espalhadas nas rampas, com alguns cartazes, algumas fotos nossas juntos. Eu não estava entendendo nada quando eu subi. As pessoas falam, o que você pensou? Eu não pensei, eu não estava entendendo, eu estava tentando entender. Lá em cima eu tinha um texto para tentar contar, uma pequena descrição dos meus sentimentos. Não consegui contar nada, só consegui me ajoelhar e pedir ela em casamento. E acho que foi um dos momentos mais marcantes da nossa vida. A gente tem orgulho de falar que é São Judas, que estuda na São Judas, que trabalha na São Judas. É muito gostoso falar isso. Essa é a minha São Judas e essa é a nossa história. E a minha São Judas e essa é a nossa história.